Eu fui apresentada para essa música, que é a número 1 na Itália. Aí eu achei engraçado um pouquinho, porque música italiana eu acho um pouquinho engraçado. Eu tenho o seu italiano, tenho tudo, mas eu acho um pouquinho engraçado assim o jeito que eu fiz. Aí eu me interessei, falei, vou fazer uma versão, vamos ver o que que dá, só de curiosidade. E ela se chama A Noite. E acabou de estrear o clipe na internet, vocês podem assistir quando vocês chegarem em casa. Tá bom? Vai lá no meu Face, tem um link que está privado hoje, exclusivo, amanhã vai estar liberado. Tem aquele cara lá do Trova de Elite, bem fortão, o Mili em Cortácio. E, como é que é? Comandante Fábio. Obrigada. Comandante Fábio? Enfim, pede para sair. Aí tem aquela outra que a gente não pode falar. Porque o show é só 14 anos, não pode falar qual não. Mas eu ganho engraçado. Que eu não fudei de inveja. Te conto. A noite. 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 E essa proximidade não dava Me perdi do que era real E do que eu entendei Rescrevi as memórias Cheguei o cabelo crescer E te dedico uma linda história com festa Minha maldade não tem Não consegue me afastar de você Comprei tanto ser Que já não era o som eu E mais um quadro diário Que nunca me perdi Que não tava muito triste Não tava mal na minha mão Não tava chorando E o tempo não tá passando E quando se vai dar a dor E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu só me afastar E eu só me afastar E eu pulo na cama E eu ligo a minha Olho, pulo, pulo, pulo E o telefone Na minha mão Mãe, amãe, amãe, amãe Hãe, amãe, 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 amãe Amãe, 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 amãe amãe, amãe amãe, amãe 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 Obrigado.